Inscreve-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e vamos bater os mil inscritos Asteque Pão na Máquina, ajudar o meu trabalho, dá essa força aí Oi Matheus, Matheus eu consegui ter o número com a colega minha Eu queria saber se tu poderia me ajudar com os materiais de construção 500 telhas, 1 milheiro de tijolo, 2 portas, 4 baldes de tinta, 2 metros de brita Sem saco de cimento, não precisa da areia não, tá? Porque areia eu já tenho E é porque assim Matheus, deixa eu te explicar Eu quero fazer em cima, eu queria fazer um cantinho de lazer, né? Eu quero fazer um cantinho pra mim passar domingo pegando bronze Aí se tu puder me ajudar com essas coisas, eu te agradeço Oi, bom dia, tudo bem? É porque eu sou candidato a vereador, eu não sou dono de depósito de construção não Eu acho que tu errou de número Ei, não, tu que tá trabalhando na política Ei, não me dá uma carrada de estrum pra plantar umas plantas, ei, não Tão trabalhando na política, que nem mexendo com bosta não, menino Tchau, 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 tchau